Oi gente, hoje eu vou estar passando esse modelinho de naninha elefantinho, no caso aqui é uma elefantinha mas é um modelo que vocês já conhecem porque eu já fiz esse modelo de corpinha aí no canal que é com cachorrinho, elefantinho e também a boneca, tá? Só para dar sequência porque esse molde aqui, esse modelo aqui vai acompanhar essa peça aqui que é a peça para decoração No vídeo anterior eu passei esse modelinho de elefantinho que ele fica assim deitadinho com a tromba para frente então esse modelo de naninha acompanha esse molde, ou seja, ele não é um molde vendido mas também não é grátis ou seja, só quem adquirir esse molde que vai levar esse modelo e também tem esse outro modelo aqui de naninha que é só assim, que ele fica bem molinho que talvez depois eu passe o modelo dele também, tá bom? Bom, então vamos lá Aqui eu coloquei uma vez na cor cinza, que eu estou usando aqui, é moletom mas você pode estar fazendo no soft, no microsoft, na microfibra, enfim puxa o material que você tiver, né? E a cor também, tá? Então aqui eu usei uma cor no cinza, um glicolino estampado Então eu risquei e costurei em cima do risco Agora é só virar a peça Então agora eu vou pôr um pouquinho de enchimento nas perninhas e nos bracinhos Eu separo os montinhos para ficar mais ou menos a mesma quantidade Então agora é só você pôr, descer o enchimento até a ponta aqui, no caso, nos pezinhos Ajusta bem Aí vem com a linha e a agulha Vamos pontilhar aqui, tá? Segurar o enchimento, olha E vamos amarrar aqui, ó, tá? Vamos passar essa linha e vamos fazer um arremate Isso você vai fazer para os quatro Olha, então aqui eu já coloquei o enchimento Já fiz o acabamento nas mãozinhas e nos pezinhos Então aqui tá o molde da cabeça, que também já passei, né? É o mesmo molde Então aqui eu já até adiantei É, coloquei duplo o meu tecido Coloquei o molde, risquei e recortei As orelhinhas coloquei duplo Duas cores Coloquei o molde, risquei e costurei em cima do risco Então agora eu só vou recortar as orelhinhas Já recortei E com essas duas Então agora é só virar pelo lado direito Aqui eu vou fazer uma viradinha, ó Vou virar um pouquinho assim E já vou passar uma costura para prender aqui Vou fazer a mesma coisa para essa outra orelhinha A tromba eu costuro a parte de cima Até aqui mais ou menos na parte de baixo Deixando essa partezinha aberta Para facilitar na hora da costura Aqui a partezinha que vai pôr a tromba Essa partezinha aqui da frente da cabeça Eu já passei uma costura em cima do risco Então agora vamos montar Então aqui está pelo lado direito Eu vou pegar aqui, ó, a tromba também Viradinha pelo lado direito Eu vou unir aqui, ó Costura com costura, ó E vou passar a máquina desse lado E depois esse outro lado aqui Então eu unir aqui, ó Passei a costura Agora eu vou centralizar as orelhinhas Eu vou dar um espacinho mais ou menos de um dedo Depois da costura aqui do centro da cabeça E vou centralizar a orelhinha A cor rosa que você quer Ou no caso A cor que você quer que fica, né O colorido para frente Você vai pôr assim, ó Tá? Que aí ela vai ficar, ó Bom, então agora É só unir aqui E vou alinhavar, tá? Alinhava essa orelhinha E depois essa Então aqui eu já Peguei as orelhinhas, né Centralizei elas aqui Agora eu vou ir E vou fechar essa partezinha De trás da cabeça Depois eu vou unir aqui, ó Costura com costura Vou finalizar a tromba Costurinha da tromba E continuo costurando Até chegar aqui Pulo nessa abertura Termino de costurar Então eu passei a costura, né Fechei a partezinha de cima da cabeça Terminei de fechar aqui a parte da tromba A parte de baixo Ficou essa abertura aqui, ó Que é a pence Então agora é só unir aqui E passar uma costura Passei a costura embaixo E agora vamos fechar A partezinha de cima da cabeça É só unir Costura com costura Centralizar aqui, ó Pega certinho a orelha Ó E passa uma costura Até chegar nessa abertura Do outro lado também Centralizando certinho aqui, ó As orelhas, tá? Então agora passa uma costura Passei a costura Passei a costura Agora é só virar Pelo lado direito E colocar o enchimento Olha, então aqui Ficou a tromba A cor também você faz Como você achar melhor, tá? Aqui na tromba Eu vou passar aquela costurinha Acabei esquecendo agora Que você une aqui, ó Costura com costura Dá essa amassadinha E passa uma costura Também é opcional, tá? Você faz se você achar melhor Ou então deixa assim mesmo Agora é só pôr o enchimento Vai enchendo Abrindo assim, ó Pra ficar um formato bem bonitinho E deixa bem cheinha Já coloquei o enchimento E agora é... Eu vou finalizar, né? Pregar ela aqui no corpinho Antes eu vou fazer o olhinho Se você quiser Você pode estar marcando, né? Fazendo duas marcaçãozinhas E fazendo ele acordadinho Colocando com... Os olhinhos com trava Enfim Eu vou fazer só Um passadinho dele dormindo Então aqui eu tô usando A linha pêssego ponto Preto Mas aí você Também se quiser Pode fazer com marrom Enfim Bom, aqui é só Entrar na altura Que você quer o olhinho Acha melhor E aqui eu vou fazer Um traço, olha Vou dar um espaço E vou fazer isso aqui, ó Vou fazer mais uma vez Pra marcar melhor E já saio aqui, ó Centraliza aqui a distância, ó E já vou fazer o outro olhinho Mesma coisa Aí eu olho mais ou menos a distância Pra ficarem Mais ou menos igual Ó E já vou sair aqui embaixo Onde eu vou Fazer um arremate Então aqui agora Eu vou fazer um arremate Agora Vamos unir o corpinho, né Aqui na cabeça Primeiro eu vou alinhavar, tá Então também tô usando aqui A linha pêssego ponto Vou fazer um arremate aqui, né Vou reforçar aqui a linha E agora eu vou fazer Uma linhava aqui, ó Tá Olha, vou fazendo assim Que vai fazendo um acabamento Não fica Ó, dá uma pequena viradinha Pra fazer um acabamento Aí eu passo Por toda Toda essa abertura aqui Eita Essa orelhinha tá Ó Aí venho Encostar aqui Quando a gente começou, né Ficou isso aqui, ó Então agora Eu venho E ajusto Um pouco, ó Pego essa partezinha aqui Ó Vou juntar aqui E vou Colocar ele aqui dentro E o colorido Vai ficar assim Pra baixo Tá Tá ficando assim, ó Então agora é só puxar Olha Aí é só puxar a linha Ó Ajustou aqui, ó Já vai ficar Assim, ó Tá Deixa eu mostrar aqui, ó A parte de baixo Já tá assim Agora aqui, ó Você ajusta bem E faz um arremate Tá Pegando Junto Essa partezinha aqui Ó Do corpinho Tá Aí aqui eu faço Um arremate Entro com a agulha Aqui Aí você pode sair Aqui do ladinho Aqui em cima Ó Deixa eu fazer aqui Aí você sai aqui do ladinho Aí você já pega A partezinha lá dentro Ó Tá Olha Então saindo aqui Aí eu já pego também Ó As duas partezinhas Do corpo Da cabeça Faço aqui Um arremate Volto aqui E sai E sai ó Entra aqui E vou sair aqui ó Na costurinha Do meio Da cabeça Aqui também Eu dou outra Reforçadinha Tá Da naninha Da naninha Né Do corpinho Com a cabeça Aqui sim Eu vou fazer Um arremate Faço esse Aqui Reforço Entro aqui ó E sai em qualquer lugar Pra esconder a naninha Pronto E olha como que ficou Agora eu vou pregar o rabinho Eu fiz aqui ó Já costurei do lado Que nem eu mostro também No vídeo da peça maior Então agora eu faço Uma viradinha aqui Pra fazer um acabamento Ó E venho aqui E com alinhado Eu vou pegar o rabinho Aí você vai pegando A partezinha da Só a partezinha aqui De cima da Do corpinho E as partezinhas aqui ó Do rabinho E vai costurando Cuidado pra não pegar A partezinha De baixo né Você separa aqui ó Pra não pegar O corpinho embaixo Aí é só finalizar Olha Se você quiser Costurar na máquina Antes de você Ulir a partezinha Do corpo Você faz isso aqui E passa a máquina Tá Bom Então aqui ele tá pronto Olha como vai ficar O acabamento aqui atrás Aqui na frente Bom gente E é isso Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça aí De curtir o vídeo Se você ainda não se inscreveu Se inscreva aí no canal Pra você não perder Os novos vídeos Que vem vindo aí E é isso Beijo Fui